Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira, proprietária das marcas Animania, Pet e Tendência Pet. Mais uma vez, estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa fantasia de abelhinha. Olha só que linda que é essa fantasia. Olha só, gente. Fácil, rápido de fazer. Bora lá fazer ela, então? Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Também curte aí os nossos vídeos, compartilhe, assim você estará ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho. E nos segue nas nossas redes sociais. Tem no Instagram, no Facebook, eu tenho meu Facebook particular e meu Instagram também. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora lá, então, gente. Fazer a nossa fantasia de abelhinha? Bora lá, então. Ó, você vai precisar de um pouco de manta acrílica pra colocar nas anteninhas, tá? E a manta acrílica em si pra pôr nas nossas asinhas, tá bom? Aqui eu tô usando soft, tá? Mas você pode tá fazendo de push também, tá bom? Então, vamos lá. As asinhas você vai cortar duas vezes dobrada no soft e uma vez na manta, tá? A bolinha da anteninha duas vezes, né? A anteninha duas vezes, o nosso forro do capuz duas vezes. Você vai precisar de ribana também, tá? Pra pôr na cava da manga e na tua barriga, tá? E aqui você vai precisar de soft preto e amarelo, tá? Então, aqui é o capuz, tá? Esse aqui você vai cortar duas vezes no amarelo, tá? Aqui tem tudo uma marcação, ó. Capuz cinco. Capuz quatro, você vai cortar duas vezes no preto. A dica que eu dou é vocês montarem antes, tá? Esse aqui é o capuz cinco, duas vezes no amarelo. Capuz quatro, duas vezes no preto. Capuz três, duas vezes no amarelo, tá? Capuz dois, duas vezes no amarelo, tá? Então, o teu capuz vai ficar assim, tá? A dica que eu dou é vocês montarem já assim pra não se perder, tá? Então, aqui, capuz montado. O filete do capuz, mesma coisa. Esse é o cinco, amarelo. Cinco amarelo, preto, aqui, é o quatro. Duas vezes no amarelo, três. Duas vezes no preto, é o dois. Duas vezes no amarelo, é o um. Vai ficar assim, capuz e o filete do capuz, ok. E agora as nossas peças aqui, tá? Então, molde seis, uma vez dobrada. Molde cinco, uma vez dobrado. Molde quatro, uma vez dobrado. Molde três, uma vez dobrado. Molde dois, uma vez dobrado. Molde um, uma vez dobrado, ok? Lembrando, preto, amarelo, preto, amarelo, preto e amarelo, tá? Isso tudo traz no molde, tá? Então, vamos começar a montar a nossa peça, tá? Essa peça você pode fazer na over e depois passar a reta aqui, tá? Eu vou fazer aqui na reta, tá? Pra mostrar pra vocês como dá pra fazer aqui, tá? Também vai o desenhinho. Se vocês quiserem imprimir o desenhinho pra ver as cores certinho, também dá, tá bom? Aqui eu vou montar o preto do capuz já, tá? Aqui eu vou montar o preto do capuz. 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 Aqui eu vou montar o preto. Se inscreva no canal. E prende um outro aqui. Frente do capuz, pronto. Reserva. Agora, vamos pegar o capuz. É o mesmo esquema, tá? Aqui o capuz tem que dar uma cuidada, porque é espelhado, tá? Agora, vamos lá. Aqui o capuz tem que dar uma cuidada, porque é espelhado. Ó, quando é espelhado, vocês tomem esse cuidado, tá? Agora, é só juntar. Aqui o capuz tem que dar uma cuidada. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui com esse aqui, tá? Vamos lá. Agora, vamos juntar os dois aqui, tá? Certinho aqui e passar uma costura aqui, tá? Costura, costura sempre pegando aqui, tá? Agora, vamos pegar as nossas ondeninhas, tá? Vamos pegar aqui. Agora, vamos pegar aqui, ó. Passar uma costura aqui, tá? Mesma coisa aqui com essa aqui, tá? Vamos virar agora. Passar um... Agora, vamos encher com uma... Nossa... Nossa lanta acrílica, tá? Vamos colocar... Nossa lanta... Vamos lá. 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 A costura de segurança aqui. E aqui a gente vai colocar nossas anteninhas, tá? Entre o preto e o amarelo. E aí, vamos pegar o nosso filete. No meio desse amarelo aqui, no meio desse amarelo aqui, tá? Sempre cuidando. Cor com cor aqui, ó. Sempre cuidando. Cor com cor aqui não tem erro, tá? Ó, só cuidar. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Aqui dá um gruntinho aqui. E aí, vamos lá. Agora, vamos pegar o nosso forro do capuz. Vamos fazer o forro do capuz agora, passar a costura aqui. Você pode fazer tanto no preto quanto no amarelo, tá? Esse é o forro. Assim como a rimbana também. Você pode colocar tanto a preta quanto a amarela, tá? Ó. Agora, costura com costura aqui, a gente vai pregar aqui, tá? E aí, vamos lá. Agora, vamos virar. Vamos virar o nosso capuz. Aqui. Olha só. Agora, vamos passar nos descontos e uma costura de segurança aqui, ok? Pra finalizar o nosso capuz. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos. os pronto reserva e agora vamos montar a nossa a nossa linha tá entregar nossa fé aqui gente vai costurar tá depois a gente só abre tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aqui ele vai separar. Um tecido do outro aqui. Tenho certeza que tá separado. Vou botar aqui. E vamos fazer pique aqui, tá? Um tecido do outro aqui. Feito pique, feito por aqui, a gente vai virar, tá? E aí E aí E aí Assim, vamos fazer um pês-ponto. E aí E aí E aí E aí E aí Assim, reserva. Agora vamos pegar a nossa peça, tá? Mesma coisa, tá? Vou colocar aqui. Uma pós a outra, pra gente não se perder, tá? E aí 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 Quem Tem um biquinho aqui ó Sempre Qualque assim, tá? Com o biquinho Aqui, no meio, tá? Ó Ok? E aí E aí Chegou aqui um piquinho, pegue o pezinho e gira, tá? Aqui, se vocês quiserem respontar, pra não ficar mostrando a costura, né? Aqui, mesma coisa. Piquinho, ó. E vai, acontece até ali. E aí, aqui o pezinho. 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 Agora, esse. Esse aqui, você já coloca um... Aqui no piquinho, você já coloca um alfinete, tá? Esse aqui é o da cava, é um pouco mais complicado. Aí, vamos fazer aqui. Esse aqui... Aqui... E aí, aqui... E aí, aqui... E agora, o último. Agora, é esse aqui. O piquinho aqui... E aí, aqui... E aí, aqui... Olha só, que bonitinho. Agora vamos colocar as nossas asas aqui. Aqui, vem no meio as nossas asas, tá? Aqui você pode colocar a asa de uma vez, né? Aqui no meio. Ou pegar um, eu acho mais bonito, né? Eu pego um filete, tá? E coloco aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu pego o leite aqui na asa. Faço como se eu fosse fazer a deslaça, que eu não gosto de nada a fazer. Ó. Eu acho que fica melhor, tá? Aí eu pego aqui no meio. Coloco aqui na segunda amarela aqui. E faço isso aqui, ó. Aqui eu vou fazer colinha preta, mas geralmente eu faço com a branca, tá? Tá? Vou pegar um minutinho aqui pra ficar mais firme e a gente dá. Ficou assim. Ficou assim. Agora a gente vai pegar os nossos, a nossa ribana, tá? Pegar a nossa ribana nos nossos braços. Aqui a gente vai fazer bem folgado. Então, 10 centímetros dobrado, tá? Aí ele vai ficar bem folgadinho, tá? E a largura é 4, tá? 4 de largura e 10. 20 de comprimento. Aqui a gente vai pegar em anel, tá? Vou com a ribana, dobrou ali. E aqui a gente vai pegar em anel, tá? Aqui. Debaixo do braço aqui, tá? Ó. Vou pegar assim. E vamos pegar a nossa ribana. Com 10 centímetros, ela estica um pouquinho, mas ela não vai ficar tão esticada. E vamos lá. E vamos lá. 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 E agora, vamos virar a nossa peça no direito e visualizar como ficou a nossa peça. Aqui a frente, olha só, e aqui as costas, gente. Peça rapidinha de fazer, bonita, tá? Olha só, não vai muito material. Rápida na costura. Então, é isso, gente. Olha só. Eu amei, amei essa peça. Amei fazer essa peça. Nem imaginava que ia dar tão certo. Quando eu fiz a primeira peça, eu disse, nossa, que linda. Olha só. Lembrando que esses tecidos usados aqui, nessa peça maravilhosa, que foi soft, esses tecidos aqui foram todos enviados pela Felipe Malhas Tecidos. Eles têm uma variedade de tecidos maravilhosos. Uma linha inteira só para pet. E a modelagem já está disponível lá no nosso site, www.animaniapetmoldes.com.br. Então, adquira a modelagem com a Animania Pet, né, lá no nosso site. Corre pra Felipe Malhas e adquira os tecidos e faça essa maravilhosa fantasia pro teu bebê de quatro patas. É uma fantasia maravilhosa, quentinha e que vai chamar muita atenção do pessoal quando vê ele vestido. Então, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, tá? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer muitas peças pet, bora caprichar aí nas fantasias. Bora fazer muitas maravilhas pet. Eu amo muito vocês. Beijos, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau! Tchau!